Quantas vezes você chora E alguém tenta entender Mas esquece que as lágrimas Só Deus pode compreender É a alma expressando Seu sentimento, sua dor Procurando uma resposta No fiel consolador Nessa hora o céu se abre E Deus entra em ação Porque cada gota é Uma frase escrita no chão É um mistério que só Deus Tem poder pra desvendar Quando o crente está chorando Só Deus pode consolar No momento de angústia O segredo é chorar Porque quando você chora Deus sabe o que quer falar Todo o céu se movimenta Pra enxugar o pranto seu Porque quando você chora Move o coração de Deus Nessa hora o céu se abre E Deus entra em ação Porque cada gota é Porque cada gota é Uma frase escrita no chão É um mistério que só Deus Tem poder pra desvendar Quando o crente está chorando Quando o crente está chorando Só Deus pode consolar No momento de angústia No momento de angústia O segredo é chorar Porque quando você chora Deus sabe o que quer falar Todo o céu se movimenta Pra enxugar Pra enxugar o pranto seu Porque quando você chora Move o coração de Deus No momento de angústia O segredo é chorar Porque quando você chora Deus sabe o que quer falar Todo o céu Todo o céu se movimenta Pra enxugar o pranto seu Porque quando você chora Move o coração de Deus Porque quando você chora Move o coração de Deus Quando você chora Move o coração De Deus De Deus Oh 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 Oh